Oi minhas vidas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, amores da Daniele Villela decorando bolos Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho no canal aqui Gente, eu tô assim porque eu acabei de chegar da rua, fui comprar alguns ingredientes E eu vim aqui pra fazer um videozinho pra vocês, meus amores Gente, videozinho é toda semana, tá bom? Às 8 horas da noite, às 20 horas da noite, tá? Pra vocês não ficarem sem vídeo, meus amores, é toda semana Então, gente, a maratona de face-venda aí essa semana, tá? Pra ganhar um dinheirinho extra, porque muitas meninas estão me perguntando Dani, o que você tá fazendo nessa pandemia que tá muito difícil o trabalho, gente? Tá muito difícil, muito difícil mesmo, tá todo mundo vacinado A maioria, né? Tá todo mundo vacinado, todo mundo recebeu as doses todinhas Igual eu, a terceira dose, tá? Se tiver a quarta, quinta, gente, eu vou tomar e vocês também tomem, tá bom? Mas ainda tá muito difícil de emprego Então, as meninas estão me perguntando Dani, o que você tá fazendo pra ganhar um dinheiro? Gente, fora que eu tô trabalhando Fora, eu trabalho em casa, como vocês sabem É doces, é bolo E agora eu também tô no ramo do salgado, tá? Então, gente, hoje é quarta-feira Quarta-feira, gente, dia 30, se eu não me engano, né? Quarta-feira de março É 30 de março, se eu não me engano E eu vou subir um vídeo pra vocês na quarta-feira Gente, esse vídeo de hoje que vocês estão vendo Que hoje é quarta-feira Mas eu não vou subir esse vídeo que eu vou fazer hoje Esse vídeo vocês vão ver, eu creio que sexta ou sábado Às 20 horas da noite, tá bom? Então, esse vídeo, gente, vai ser sobre massas de pizza Gente, eu já fiz a massa Porque eu vim da rua correndo E comprei os ingredientes e já fiz Então, eu já fiz Eu só vou mostrar pra vocês o disco E eu só vou mostrar pra vocês como ela cresceu, gente Cresceu muito, 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 muito Então, eu quero mostrar pra vocês Vocês que já estão gostando, deixa o likezinho Se inscreva no canal E ative o sininho na opção todas Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando Vem chegando e já vai deixando um likezinho aí Pra não deixar dano sem o like de vocês Porque é muito importante, tá bom? Então, aqui eu já vou mostrar pra vocês, gente Como é que tá os discos Quantas bandejas que eu já fiz E eu fiz mais uma massa Porque, gente Eu quero faça e venda Eu tô fazendo as coisas pra vender Então, quanto mais quantidade eu fizer E, gente, tá saindo demais Graças a Deus Tá saindo muito, muito, muito Ou coisa que sai é pizza Que o brasileiro ama O carioca, o mineiro O baiano Gente, eu amo a pizza Eu amo a pizza Então, vamos fazer pizza, meus amores Vamos fazer pizza Para de ficar sem dinheiro Pelo amor de Deus E vamos fazer pizza, meus amores Vem com a Dani Que eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Depois eu vou mostrar passo a passo Do jeito que eu corto o molde Gente, tudo direitinho Então, eu peço a vocês paciência Porque eu tô cansada É um vídeo longo Tá? É muito cansativo fazer vídeo pra vocês Gente, não pensa que é fácil Porque não é muito cansativo É muito cansativo Então, a única coisa que eu peço pra vocês Deixa o like, por favor Deixa um comentário Ajuda demais, tá bom? Beijo E bambora pro vídeo Isso aqui, eu já bati Eu já vi essa massa Gente, olha como que cresce Agora eu já vou manipular ela Enquanto isso, eu deixei ela aqui mesmo, gente Mas olha a maravilha dessa massa Gente, quanto mais vocês Sovar a massa de vocês Ela fica nesse resultado aí, meus amores Então, aí eu vou deixar ela aqui E vou mostrar um pouquinho pra vocês Desse aqui, ó Que foi o último que eu deixei, tá? Gente, esses daqui são mini pizza Então, esse aqui é um tabuleiro Que eu já fiz o meu forno Ele já tá pré-aquecido Porque a gente deixa Cinco minutinhos só no forno, tá bom? Então, eu vou mostrar isso, gente Pra vocês passar a passo Se vocês tiverem alguma dúvida Me manda aí no comentário Que eu respondo pra vocês Com o maior prazer, tá bom? Então, eu vou mostrar alguns aqui Que eu já fiz Olha, meninas Mais essa daqui Olha como que ficou isso, gente Olha o tamanho Essa aqui, gente É o tamanho da pizza mesmo, tá? Da mini pizza, gente E fica assim Então, aqui eu já tenho Mais dois tabuleiros Bem cheião Que na minha mesa, gente Tá bem cheia Essa daqui também Que eu já vou botar lá agora Pra pré-assar, gente Aqui eu já fiz o formatinho E eu tô deixando Ela crescer Então, aqui ela já cresceu Agora eu vou colocar no meu forno Pra pré-aquecer E olha isso, gente Olha isso, meus amores Olha isso Como é que ela cresce bastante E nesse calor, gente É maravilhoso Porque cresce muito E eu ainda tenho essa aqui Olha como que cresce E agora eu vou botar ali no forno Tá bom? Já vou levar aqui com vocês Essa E vou levar no forno Que já tá pré-aquecido Vou abrir aqui Tá no fogo, gente Bem baixinho Cinco minutinhos Pronto Daqui a cinco minutinhos Eu volto pra mostrar pra vocês Gente, ela não pode ficar Ela não pode dourar Você só pode pré-aquecer ela Tá bom? Pré-assar Então já já eu volto com vocês Tá bom? Amores Olha isso, gente Olha essa massa Então, gente Agora eu corto aqui Tô voltando aí pra mostrar pra vocês Eu corto ela aqui Gente, olha que massa maravilhosa Que massa linda Aqui, ó Já tá untadinho Tá? Eu deixo ela aqui E aqui eu tenho minha forminha também, ó Que ela já é untada com óleo, tá? Então, vamos lá Aqui também já tá untada Já tá enfarinhada Sempre deixo uma farinhazinha aqui Pra untar aqui, ó Olha, gente Como essa massa, tá? Maravilhosa Bota um pouquinho aqui também Vou abrir, meninas Ó Abro Assim mesmo, tá, gente? É tudo com calma Dá tudo certo, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem Aqui Pra deixar bem untadinha E eu vou mostrar pra vocês o cortador Que eu uso, tá? Gente, lembrando que mini pizza pra vender Ela não pode ser muito rechuchunda Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Como é que ela tem que ser Porque ela ainda Porque a gente ainda deixa ela crescer um pouco Então se ela ficar muito rechuchuda Vai ficar muito Vou mostrar pra vocês aqui Alguns cortadores que eu tenho Eu tenho esses cortadores aqui, ó E aqui eu vou usar Vocês podem usar esse aqui Que é o verdinho, tá? Que é o tamanho da mini pizza Tem esse verdinho Que vocês podem usar Que é o tamanho ideal E tem esse branquinho também Que vocês podem estar usando, tá? Eu vou fazer dois cortes Pra vocês poderem ver A espessura que é, tá bom? Eu vou tirar aqui Pra vocês poderem ver Olha a espessura Tá dando pra ver direitinho A espessura? É essa que é a espessura Por quê? Porque quando a gente botar aqui, ó Untada com óleo A gente vai deixar ela descansar E ela vai crescer, tá? E eu vou mostrar pra vocês Como é que ela fica Então, peraí Essa daqui O que já acabou de assar, tá bom? Ela fica assim mesmo Porque ela tem que ficar branquinha, gente, ó Ela tem que ficar branquinha Porque quando vocês forem botar O recheio Que no caso da pizza aqui Ela vai derreter E não põe desse lado Bota nesse lado aqui Tá bom? Ó E ela fica assim Olha como ela tá rechuchudinha Depois que eu assar Eu vou mostrar pra vocês Mas o efeito é esse aqui, tá bom? Então, pra vocês que já estão gostando Já deixa o likezinho Se inscrever no canal, tá? Então, aqui, ó A gente pode ir, ó Vou usar esse cortador aqui Que é o maiorzinho, tá bom? Pra vocês poderem ver também E aí a gente vai cortando assim, ó A gente vai cortando Faz uma sujeirinha mesmo, gente É assim mesmo Não tem jeito Ó A gente faz um cortinho aqui Tá? Esse aqui eu posso até usar Esse aqui, ó O meiozinho dele E aí esse excesso aqui A gente tira, ó A gente tira esse excesso Gente, eu vou fazer isso Com todo o meu disquinho Depois que o meu disquinho Tiver tudo na forma Igual eu mostrei pra vocês, ó A gente tira com cuidado E bota na forma A gente tira com cuidado E bota na forma A gente tira com cuidado Pra ele ficar bem redondinho Porque ele precisa ficar redondinho E aí vai e tira, tá bom? Ó, bem redondinho Vocês estão vendo aqui Ela tá montadinha Ó A gente tira E bota aqui, ó Deve ficar bem redondinho E aqui ele vai fermentar Quando ele fermentar aqui Eu vou levar pro forno A cinco minutos Tá? Cinco minutinhos, pronto Já é o ideal E forma aquela esfirra Aquele disco Que eu mostrei pra vocês aí Vocês gostaram, gente? Espero muito que vocês tenham gostado Eu vou aqui terminar com tudo E depois eu vou mostrar pra vocês aí Vou assar algumas Pra vocês verem Como é que fica, tá bom? Então aqui eu já vou terminar E vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Tchau 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 Tchau